Pessoal, num servido idiota como esse, meu Deus, cara, tem tanta pergunta pra fazer. Qual é a corrente? Qual é o sentido real e convencional? Quem é o gerador e quem é o receptor? Esboça a curva característica do gerador, do receptor, certo? Qual é a potência dissipada do gerador? Qual é a potência dissipada no receptor? Qual é a potência útil do gerador? Qual é a potência útil do receptor? Qual é o receptor? Não vai querer decorar tudo isso. Existe, cara. Não existe. Tu não aprende a pensar, a encaixar as coisas. Tu morre, tu infarta. Então ele pode fazer qualquer dessas perguntas no vestibular, ele vai fazer. E só sempre treinar um pouquinho todo dia tu vai conseguir. Não quero te iludir. Se tu não tá treinando todo dia, esquece, cara. Tá jogando dinheiro e tempo fora. E tempo, cara, podia estar fora do país com essa grana, né, cara? Ficando mais maduro pra estudar mais tarde, né? Isso tu não devia fazer pro teu pai. Pense sobre isso, hein? Devia estar fora do país curtindo a vida com a mesma grana, voltando mais maduro pra ir pra faculdade, né? E ficar aqui, porra, sem fazer nada. Aí é triste. Mas eu sei que não é o teu caso. Não, não é o teu caso. Então vai. Quem é o gerador? Depende. Depende. Não, não depende, não. Depende. Depende. Esse cara é gleno, né? Pô, então é ele que manda. Se é ele que manda, a corrente é pra lá. Então ele empurra a corrente pra cima do outro. Se são só dois, o mais forte é sempre o gerador. O mais forte é que vai determinar pra outra que é a corrente, né? Certo? Se fosse uma equipe, vários girando pra um lado e vários pro outro. Vai somar tanto? Tu vai somar todos os que empurram a corrente pra um lado. Vai somar todos os que empurram a corrente pro outro. A equipe que der a maior voltagem são geradores. A equipe de perdedores e receptores. Simples assim. Então tu vê que não pode amarelar quando aparecer um poraquê com 130 desses. Tem que dizer, vou fazer porque é simples. Não pode ser complexo. Não é na NASA que eu tô. Eu tô no ensino médico. Certo? Não pode ter que aprender e ensinar pro teu cérebro que dá. Ter fé na hora de fazer o exercício. Não pode bloquear e não fazer nada. Pelo menos arriscar, mesmo que é. Ah, não, não. Então peraí. Eu te ensinei um monte de teoria bonita, mas dá licença. Se o cara perguntar a corrente, vem igual a R vezes I. Gera 15 e consome 10. 5. Sobra 5. Está em? 10. 1.5 mais 3.5? 5. Gente, 1.5. 1.5. 1.5. Então tu toma cuidado, cara. Eu te ensino uma física clássica, bonita. Certo? Pode ir em qualquer livro. Tu vai ver que o que eu te ensino é a verdade. Não tem geração. Se tu for pra faculdade, pode te chatear depois futuramente. Porra, mas tinha outra técnica pra mostrar lá que a gente não mostrou. Mas aí, a gente precisa aplicar o diferencial integral. Precisa de outra coisa. Por isso a gente não conta tudo. Tá? Mas ó, se quiser fazer rapidinho, também dá. Mas, professor, eu quero fazer do jeito ninja. Vai ter aquela discursiva, professor. Pô, aí tu faz bonito, cara. Primeiro tu vai escrever. Receptor. Pra mostrar que tu sabe quem é quem. Gerador. Conta a equação deles, cara. Equação do gerador. E menos R vezes I. E do gerador. 15. Menos o R. 3,5. Se ele pedir o gráfico, só fazer. Pronto, agora tu já tem a equação. Sabe fazer gráfico em equação do primeiro grau, né? Porque se não souber, cara, pede socorro. Aí é grave. Se o cara não souber fazer o gráfico em equação do primeiro grau, na tua situação, é gravíssimo, cara. Aí é caso de mínimo mesmo. Talvez nem milão consiga, hein? Pede ajuda, amigo. Dá tempo. A Ana pode te ajudar. A gente marca a aula de reforço. A gente faz o que for pra salvar a aula. Mas o cara tem que agir. Ficar quietinho, não sei dividir, não sei fazer equação do primeiro grau. Aí vai dar problema. Vai fechar o tempo do teu lado. Logo, logo. V igual. E mais R vezes I. Estou falando agora do? V. Então vai ficar 10 mais 1,5 vezes I. E já que a voltagem nos polos do? Gerador. É igual a nos polos do? Porque estão conectados. V igual a V. Então, 15 menos 3,5I é igual a 10 mais 1,5I. E pronto, mais passa, menos passa, vai dar a mesma maldita conta que a gente acabou de fazer instantaneamente, sem sofrimento nenhum. Então, tu vê, o cara tem que ser bom pra saber fazer de maneira ninja no vestibular discursivo, mas ele também tem que ter um jeitinho brasileiro de matar instantaneamente e assinalar o ABCDE do outro vestibular. Então, tu vê, dá pra agradar gregos e troianos aí. Ficou difícil? Não dá pra dizer que é difícil. Mas se tu ficar uma semana sem exercitar, tu vai pegar uma dessa e vai fazer assim. E se tu hoje à tarde fizer, tu vai achar fácil. Aí tu faz mais uma daqui a alguns dias. E aí perto do vestibular dá mais uma revisadinha, faz mais uma, fica tranquilo. Não precisa deixar de ir na internet. Agora, se tu estás passando 5 horas por dia na internet, esquece. Não dá. Eu esqueço. 5 horas por dia, além das na real da internet, não há cérebro humano que resiste. Esquece. Fala pro teu pai e já canta a pedra. Para não dar a choradeira no final do ano. Pai, ó, já vou te avisar que tá complicado. Mas tu não tem falsas esperanças. Certo? E se jorresto contigo também, né? Certo? Tu viu que tem na mídia aí uma resposta da educação, a educação precisa de uma resposta. Lembra disso? Tá tendo toda hora, né? Pô, como é que nós vamos salvar a educação? Tá precisando de pai! Tá faltando pai! Se o pai tivesse em casa, né, olhando, a educação tá robística. Que mesmo que a escola seja uma merda, se tiver pai obrigando a estudar, acompanhando, e me chamem. Fica aí, cara. Fiquei que nós vamos resolver essa questão. Vamos rolar! Vamos rolar! Wow!